Olá gente amiga do canal, hoje vamos falar sobre mais uma polêmica do mundo gospel. O Diácono Francisco de Santo Silva, dirigente da Assembleia de Deus de Santana IV, setor 23, entrou em luta corporal contra dois ladrões, que furtavam o templo da igreja dele em Porto Velho, Rondônia na semana passada, e esse assunto está dando o que falar. Pois é gente amiga, agora vem o detalhe que irá surpreender a todos. Apesar da resistência do homem de Deus, a tentativa de furto culminou em vandalismo. Se você for novo por aqui, ajude o canal a crescer compartilhando esse conteúdo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Aqui irmão, o que aconteceu ontem aqui? Ó, os caras entraram aqui ontem, a mesa esbagaçada aqui ó. Essa mesa foi o bandido que pegou a mesa e jogou de mim ó. Cadeira ali ó. Chão. É. Olha as sandálias do cara aqui, do bandido. Viu? Tato no chão. Esses caras entraram aqui ontem, pra levar uma caixa de som. Só que não conseguiram não, eu juntei na porrada ó. Essa mesa esbagaçada, foi o cara que pegou a mesa e jogou de mim ó, parei com a cadeira. Viu? Ó o microfone quebrado aqui ó. Só tinha um microfone, agora eu trouxe o microfone. Pensou? Aí ó. Bagaceira que foi feita aqui ó. Fiquei a gente na porrada. Tá vendo irmão? A situação é meio complicada. A irmã ainda pegou esse pano e botou aqui. Panto de mesa. Botou até sangue no pano ficou. Botou sangue no pano. Sangue. Entendeu? Se o dirigente não... Se der um pouquinho de artes marciais, os caras entram e batem no dirigente também, porque... Demã é discurso em nome de Jesus. Bandida é na porrada. A de Senhor Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui é o diálogo Francisco do Santo Silva, dirigente de Santana... 4. A de Santana 4. É. O aqui que aconteceu. Setor 23. E então, o que vocês acham? Tirem suas próprias conclusões e não deixem de comentar esta polêmica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha por favor. Obrigado por assistir e até a próxima.